O setor de serviços no país cresceu 1,7% na passagem de fevereiro para março, segundo o IBGE. Já em relação a março do ano passado, o aumento foi ainda maior, de 11,4%. Em março, 23 estados mais o Distrito Federal apresentaram ampliação no setor de serviços, com destaque para São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal e Santa Catarina. Entre os segmentos, o de transporte aéreo registrou expansão de 15,6%.